O programa Tendências está no ar e hoje eu e Bira faremos um programa especial para os rapazes. Como nós recebemos muitas dúvidas de moda masculina e nós sabemos que os rapazes querem estar sempre bem vestidos, nós resolvemos fazer esse programa especial para vocês. Inclusive, quando a gente faz programa para responder dúvidas, a gente tem muitos e-mails de moda masculina e para este programa especificamente nós recebemos um e-mail de um homem de negócios que pediu algumas sugestões de como montar uma mala para uma viagem de trabalho, né Bira? Isso, foi uma viagem rápida, né? Conforme ele falou, que ia durar 3 ou 4 dias, agora não me lembro. E a gente achou que a pauta ia ser super legal, levando em consideração que ele é um homem de negócio, que então ele teria que levar pelo menos um terno na mala, né? A gente já comentou em programas anteriores que realmente todo homem deve ter pelo menos um terno. Mesmo que você não seja um homem de negócio, você tem que ter no seu guarda-roupa pelo menos um terno para o momento que você precisar. Aí a nossa dica até foi que esse terno fosse da cor azul marinho, que é a cor mais fácil de combinar. Com qualquer outra peça que você queira, o azul vai sempre funcionar. Em várias ocasiões. Melhor do que o preto, porque o preto se não for um interno muito bem cortado, bem alinhado, bonito, às vezes não fica tão bem o terno preto quanto o azul marinho. A gente prefere o azul marinho para isso. Então, para isso, hoje também a gente tem um modelo, que é o Felipe, né? A gente chama o Felipe, que vai estar aqui para nos auxiliar também. O Felipe Miranda é o nosso modelo de hoje. Vem para cá, por favor, Felipe. Que está aqui com o primeiro look que a gente resolveu partindo do terno azul marinho, que a gente falou. A gente imaginou aí algumas possibilidades, né, Valentina? A gente imaginou que se essa pessoa vai ficar uns 3, 4 dias, alguns eventos vão surgir para ele sendo de negócio. Então, aí, o que ele pode usar em ocasiões tipo um brunch, uma palestra, um encontro ali com um chefe, alguma coisa? Aqui a gente partiu para a ideia de uma necessidade, aliás, da não necessidade de estar com o terno completo. Até o terno é muito difícil, hoje em dia, ver com colete, né? Que antes, o terno mesmo é aquele que tem o colete também por baixo. Quando você está sem o colete, hoje em dia a gente chama de costume. Mas, ao grosso modo, a gente fala terno também, de qualquer forma, né? Aí, então, de repente, ele vai lá, chegou, tem uma palestra. Não necessariamente ele precisa estar de terno e gravata, não é uma coisa tão formal assim. Então, qual a nossa sugestão? Que ele use esse terno azul marinho, uma camisa que pode ser estampada, listrada, xadrez, e não usando a gravata, que fica uma coisa um pouquinho mais relax, um pouquinho, porque ele ainda continua com o costume e a camisa, que é uma coisa arrumadinha, né? Uma coisa, não, que é um traje bem arrumadinho. Aí nós utilizamos também um sapato que não é o sapato mais formal, porque quando ele está de terno completo com o colete, aí necessariamente ele deverá estar com o sapato amarrado. Nesse caso, a gente optou aqui pelo Penny Loaf, né? Que é o nome desse sapato aqui. Até uma curiosidade, por que que é Penny Loaf? Porque lá na Inglaterra, quando esse sapato foi criado, era usado pelos estudantes. E aí os estudantes guardavam a moedinha, que é o Penny, né? Que é a moeda inglesa, aqui, ó, nesse buraquinho. Então, por isso que é o Penny Loaf. O Penny Loaf não é um sapato arrumadinho, mas não é o de amarrar, que é o mais formal de todos. Então, assim, dessa maneira a gente tem o primeiro look, que seria ir para uma palestra, um encontro, alguma coisa com o seu chefe ou não, mas que não necessariamente com a gravata. E agora nós vamos ao seu segundo look. Ó, prestem atenção. Nós estamos aqui com o mesmo terno do look anterior, então a ideia é sempre otimizar a sua mala de viagem, para não precisar levar muita coisa e poder usar as mesmas peças para várias ocasiões. Aí, né, o que a gente pensou foi que é inspirado nos uniformes ingleses, que hoje a gente está com essa ideia de inglês na cabeça, né? Já falou do sapato anterior. Mas tem os preps ingleses, que são os uniformes que eles usam lá, que seria um terno mesmo, azul, aí eles usam uma gravata bem divertida e tênis. A gente acha que cabe, sim, esse look, mesmo dentro da empresa, o fato de tênis, tem momentos em que não pode ser usado tênis, que necessariamente, né? Mas tem momentos um pouquinho mais contraídos, que mesmo com um costume, a gente acha que fica super legal tênis também. É um pouquinho mais descolado, é mais moderno. Se é um jovem empresário, como é o caso da pessoa que nos mandou o e-mail, é um jovem empresário aqui, a gente acha que cabe que fica perfeito usar um tênis que fica bem descolado. Então, dentro desse look do Prita, a gente tentou usar uma gravata um pouquinho mais divertida, né? Que não fosse tão sóbria, daí caiu no poá colorido, o mesmo tênis, uma camisa lisa, e um tênis, sapatênis liso, branco, que é tendência no momento, o branco e o off-white. Eu sei que é difícil, que não pode sujar, né? Que tem que estar sempre limpinho, mas é muito legal e é tendência. Você não acha, Valentina? Eu acho que é uma oposta em que ele está com um look formal, ele está bem arrumado, mas ele está fugindo daquele sapato de todo dia, que é deixar ele com o mesmo look que as outras pessoas já estão acostumadas a vê-lo numa reunião, dentro da empresa mesmo. Aqui é uma opção para ele, às vezes, tem dentro dessa viagem, vai ter, às vezes, um coquetel, alguma coisa, e que ele precisa estar bem arrumado, mas não tão formal quanto no dia a dia, então, o sapatênis é uma ótima opção. Então, está aí a nossa segunda proposta, dentro das quatro, com o mesmo terno. Agora, nós vamos para o nosso terceiro look. Se na ocasião anterior, era uma coisa mais relax, que ele podia estar para tênis, agora já é uma ocasião mais formal. Tanto é que nós escolhemos um sapato com cadarço, então, já é para uma ocasião mais formal. Escolhemos uma outra gravata, que não tem aquela ideia divertida da gravata anterior, é uma gravata mais social, porém, olha só, é a mesma camisa que o look anterior e o mesmo costume. Então, já naquela ideia de otimizar tudo que você está levando dentro da mala. Mas, como nós estamos no outono, chegando no inverno, aqui nós escolhemos um car coach, que é uma ótima opção para quando você está indo para o trabalho, precisa esquentar, está andando pela rua, até chegar no escritório, precisa se proteger um pouco mais do que só com o terno. Fora que é ultra elegante, né? Eu, particularmente, acho que a peça dá o toque final aí no costume. Você não acha? Eu também acho. Vai fazer sucesso no escritório e com uma peça dessa. Então, está aí uma opção mais elegante para uma situação um pouco mais formal usando o mesmo terno. E agora, vamos para o nosso quarto e último look deste bloco com o mesmo terno. E aí, Bira, conta para a gente um pouco. Bom, agora a nossa proposta foi, assim, algo bem mais esporte. Mesmo dentro do terno, uma maneira de usar de maneira mais esporte, sair para um almoço que você vá com o seu chefe, mas não necessariamente da empresa, né? Uma coisa que você... Para ficar um pouquinho mais descontraído. Então, qual foi a opção? O mesmo terno. Uma camisa polo, que nesse caso até a gente pegou uma de manga comprida, por causa do inverno, né? Felipe, você pode mostrar um pouquinho aqui para a gente, por favor? Olha, a gente está com uma polo manga longa, por causa do inverno. Então, você pode usar o blazer no momento em que precisar. E mais um sapatênis, que o sapatênis, nesse caso, vai ser sempre o seu companheiro na dúvida de que tênis colocar, que não só o sapatênis cairia bem aqui. Outros calçados também ficariam muito bem, né, Valentina? Mas na dúvida, vai para o sapatênis, que daí, nesse caso aqui, não tem erro. Já que é uma ocasião mais informal, o sapatênis se encaixa super bem. Primeiro bloco fica por aqui e no próximo bloco a gente volta mostrando de como trabalhar looks com uma mesma camisa, com camisa branca, que é outro coringa no guarda-roupa masculino. Só um minutinho, a gente já volta. A Casa Grande oferece a Sorocaba e região tapetes e cortinas que transformam e dão todo o estilo que a sua casa precisa. São tapetes de todo o mundo, cortinas e fersianas em diversos modelos e papéis de parede exclusivos. Tudo para a sua casa ficar ainda mais bela. Conheça a nossa loja ou agende uma visita em sua casa na Avenida Barão de Tatuí, 1011, Sorocaba, no telefone 3346-4193. Construtora ProHidro, desde 1988, participando do desenvolvimento de muitas cidades, como Sorocaba, Campinas e São Paulo. Obras industriais como ABB, Alcoa, Texis, ZF, GE e muitas outras, além de duas unidades sistemistas da Toyota em Sorocaba e incorporações diversas. Uma construtora aberta a parcerias, buscando a viabilidade desde pequenas obras até grandes projetos, sempre cumprindo o cronograma da entrega. A ProHidro é uma empresa sorocabana com certificação ISO 9001 e ISO 14001. Conheça mais sobre a ProHidro. Acesse nosso site ou faça-nos uma visita. Acesse nosso site o programa Tênis está de volta e neste bloco nós vamos falar sobre a versatilidade da camisa branca. Nós já gravamos um programa algumas semanas atrás falando sobre camisa branca em looks femininos, porque é uma peça super versátil que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. E hoje nós vamos falar sobre ela em looks masculinos, né, Bira? É isso aí. Que assim como você falou, é uma peça super versátil que é coringa no guarda-roupa. A gente não tem como o homem não ter uma camisa branca. Tem que ter. Aí a gente tem a camisa branca social e a camisa branca mais esporte também. Mas de qualquer forma, uma tem que ter no guarda-roupa, porque você vai usar essa camisa no momento um pouquinho mais social, no momento mais esporte. Você pode, de repente, usar até com uma bermuda de ságio, sandália. Fica super bonito o look, né? Fica elegante, transado. Vai ficar super legal. Então tá aqui. Independente da sua profissão, porque foi isso que eu falei quando eu montei os looks femininos. Às vezes você pensa, ah, não, mas minha profissão não é tão formal, eu quase nem tenho camisa no armário. Uma, pelo menos, você tem que ter e ela não se encaixa só em ambientes de trabalho. Vocês vão ver isso nesse bloco com a gente. Então, a gente partiu agora pra uma proposta ainda arrumadinha, com um blazer, mais calçadinha, sapatênis. Você vê que é relax, mas sempre com um toque de elegância, porque afinal, é tendência. E a camisa branca, uma calça jeans básica. Aliás, de preferência, quanto mais básico, melhor. Nesse caso, a gente usou um preto lavado aqui, mas poderia ser também uma azul. De preferência às escuras. Na dúvida, quando for comprar, né, Valentino, entre uma clara e uma escura, a gente prefere a escura. Depois, se já tiver uma escura, uma preta, estonada, aí você parte pra outros tons mais claros, de laver, e assim por diante. e o nosso sapatênis aqui nos acompanhando mais uma vez nesse look. E agora nós vamos ao segundo look reposta. Se vocês repararem bem, a gente não mudou quase nada. A camisa é a mesma, a calça é a mesma e o sapato é o mesmo. E ainda assim, a gente conseguiu transformar, eu acho que transformou bastante do look anterior pra esse. Virou aí uma outra pessoa. E o que foi usado agora? A gente tá no outono e inverno, então a gente entrou aí com um casaco de couro ecológico, que, né, tem que ser ecológico hoje em dia, a gente não é contra o uso de couro animal. Acho que ficou muito bem. Dentro dessa história de a gente estar falando de alguém que trabalha e tudo mais, a gente entrou aí com essa bolsa de carteiro, né, bolsa carteiro, ou a summer bag, que também cabe, se precisar, o seu laptop. E tá pronto um look totalmente diferente, o efeito que causa daquele anterior, com a camisa, e nesse caso, com a mesma camisa, a mesma calça e o mesmo tênis. Tá vendo que a gente ainda tem essa ideia do bloco anterior de tentar compactar essa mala. A gente continuou pensando que se fosse numa mala, o menor volume possível de roupa seria melhor e ainda assim transformar o seu look. E agora vamos ao nosso terceiro look com camisa branca. Seguindo mais ou menos a ideia do look anterior, então a gente tá com a mesma camisa branca, a mesma calça e o mesmo sapatênis, porém, por uma ocasião bem diferente. Agora um look mais elegante, bem diferente do look anterior, né, que era uma coisa um pouco mais despojada. Você vê que a gente vem insistindo bastante na história, era só uma camisa branca, mas a gente foi bem, achou melhor tentar reutilizar a calça e o tênis pra ver como realmente é possível fazer variações sobre o mesmo tema dentro das mesmas peças. Então o que a gente fez aqui? A gente pegou o colete de um terno, do terno que ele tava usando, que assim você já tem na mala. Essa história é legal, mas tem que tomar cuidado. Se você não for alto como o Felipe, ele tem mais de 1,90m de altura. Então é uma pessoa bem alta, cai o colete perfeitamente pra uma pessoa alta. Nesse caso, ele usou tudo numa mesma cor, o que deixa a pessoa um pouquinho mais alongada e mais magra ainda, caso haja necessidade. Agora, se você for uma pessoa de estatura baixa, tem que tomar cuidado, né, Valentina? Se você for baixo ou se você estiver acima do peso, o colete não é a peça mais apropriada pra você. Mas nesse caso, sendo ele alto e magro, né, as duas coisas, o colete fica perfeito, dá um charme a mais, um toque diferenciado, porque já foi moda há um tempo atrás, agora voltou essa tendência, você pode reutilizar. E usamos, então, um sobretudo aqui, porque a gente pensou justamente num dia de muito frio, ele pode trabalhar com essa peça e aí, dentro do escritório, ele pode tirar, vai estar de gravata, de colete, ele vai permanecer ao mesmo tempo social e elegante e já pronto para o dia todo. E é isso aí, né, Valentina? Aqui a gente usou uma camisa branca, a mesma camisa branca, mas você pode ter uma outra camisa que tenha um corte um pouco mais esportivo, que fica ainda mais fácil de usar, então a gente usou a mesma, mas tendo aí uma variação de outros modelos de camisa branca, fica até mais fácil de montar outros looks, né, Bira? E agora vamos para o nosso último look com camisa branca. Aqui a gente tem uma proposta ainda mais informal, a gente mudou um pouquinho dos looks anteriores, né, o sapato, né, no caso, porque a camisa e a calça são os mesmos. Continuamos aí insistindo na camisa e na calça. Aí, a gente está entrando no inverno, a gente está trabalhando com looks invernais, então a proposta dessa malha, essa malha que tem essa estampa aqui, Argyle, que é um clássico também, mais uma vez, um clássico inglês, está vendo que os ingleses hoje estão como os nossos preferidos, né, para o bom gosto aí na maneira de se vestir. Essa malha aqui, chamada Argyle, essa padronagem aqui, era a malha também que era quase um uniforme de caça inglês quando se saía para caçar. Você usava uma malha dessa e ela caiu no gosto popular, então agora em qualquer lugar você pode achar e fica extremamente elegante. A gente mais uma vez partiu para um sapato que tem essa pegada ao mesmo tempo que esporte, elegante, né, Valentina? Sim. Então está aí mais uma opção de look com camisa branca e super elegante, porque esse é o ponto principal, né, está sempre super bem vestido. E agora nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta. No próximo bloco nós vamos dar dicas de looks para casamentos, então não sai daí que daqui a pouco a gente está de volta. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de desistão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza Grande nos detalhes O melhor do mundo no seu rádio. 88,3 Antena 1 Bidu Casa e Acabamento Agora em Santa Rosária você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento Eliane Portinari Lanze Delta Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba a linha Elizabeth Exclusive além de louças e metais roca e selite e banheira jacuzzi Bidu Casa e Acabamento nova loja em frente ao extra em Santa Rosária O programa Tendentes está de volta e agora nós vamos falar sobre casamentos Casamento é aquela ocasião especial que a gente está sempre bem vestido não quer errar porque é um momento super importante e rola sempre uma dúvida principalmente para os homens que look usar dependendo da ocasião dependendo do horário E aí Bira vamos falar sobre isso Então esse primeiro look que a gente escolheu foi pensando num casamento na praia por quê? Casamento na praia está super na moda nós temos vários amigos que se casaram na praia agora esse ano passado esse ano a gente já foi convidado para um que vai acontecer que será na praia eu mesmo me casei na praia já há 10 anos atrás mas foi na praia e quando eu me casei a nosso pedido meu e da minha esposa as pessoas usaram branco aqui a gente acredita que não tenha problema nenhum principalmente para o homem em usar a cor branca no dia de um casamento é muito diferente de uma mulher de um vestido de uma mulher no meu caso a gente inclusive pediu que as pessoas usassem branco ou cores claras que foi durante o dia no sol enfim a nossa proposta aqui para esse casamento na praia foi partir para uma coisa descontraída principalmente imaginando que seja durante o dia e que seja ali a beira da praia pé na areia como foi os casamentos que nós participamos como foi meu casamento aí dentro disso a gente imaginou uma calça branca mesmo que a gente acha que fica muito legal na praia vejo que nesse caso ele está aí com uma sandália parecida com a baiana mas ela ainda tem essas listrinhas que passam a ideia do náutico então é muito bem-vindo o náutico dentro da praia e o azul claro que passa essa tranquilidade essa paz e deixa tudo bem despojado ao mesmo tempo que ele está arrumadinho para ir no casamento o que você acha? a gente escolheu aqui uma camiseta polo que deixa esse look arrumado mas poderia ser uma camisa também com material um pouco mais levinho com a manga dobrada mais aberta porque é o que eu falei é uma ocasião especial então a gente quer estar sempre bem arrumado eu acho que a camiseta polo se encaixa super bem nesse tipo de ocasião principalmente pela locação do casamento então está aí uma opção de look se você tem um casamento na praia para ir camiseta polo calça clarinha com a barra dobrada e um chinelo mais arrumadinho e reafirmando que nesse caso a gente acha que cabe a cor branca ou off-white até mesmo na camisa até se ele usasse tudinho branco ou tudinho off-white para um casamento na praia cabe não dá para usar o look escuro na praia né gente e agora nós vamos para um casamento no campo que é uma outra situação que de vez em quando gera um pouco de dúvida tanto quanto casamento na praia as vezes os homens não sabem o que vestir nesse tipo de ocasião porque o casamento à noite na igreja é um pouco mais fácil vai lá no básico e está tudo ótimo mas e para um casamento no campo virar? aí a gente partiu novamente para uma tendência de mais claros de novo off-white claro por ser no campo assim como foi na praia a gente imagina que esse casamento seja na parte da manhã né porque dificilmente escolhe para casar no campo na parte da noite acontece mas aí as propostas são totalmente diferentes inclusive o horário do dia influi muito na cor do terno que você vai utilizar né até a gente infelizmente a gente sabe que está acabando está estourando o nosso tempo agora nesse programa aqui nós gostaríamos muito de mostrar e falar a respeito dos ternos dos costumes para casamento o que cabe em casamento qual tipo qual a cor qual o horário adequado para isso só que nesse momento infelizmente a gente não vai conseguir então a gente deixa promete aí né Valentina fazer mais um programa falando a respeito de ternos em específico né para casamento propriamente dito voltaremos nesse assunto gente é então vamos agora para essa proposta aqui do campo o que a gente resolveu então partindo do claro a gente também tem uma coisa que a gente trabalha por exemplo os tecidos ele está usando agora um blazer de ninho por quê? por causa de ser uma fibra natural uma coisa que já te remete ao campo essa história é mais leve porque no campo se tiver sol a gente não sabe como vai ser se tiver muito calor então além de claro uma fibra natural a gente como adora mix de estampas e não tem medo de tentar ousar e tudo mais a gente trabalhou listrado e uma gravata estampada como que a gente faz esse mix veja aí que ela tem várias cores essa camisa tem várias cores na estampa dela a gente pegou esse verde aqui da estampa e trouxe a gravata igual para que elas não brigassem porque já tem mais a estampa da gravata nesse caso uma estampa bem delicada bem miúda que não agride aí em nada mas que tudo trabalha harmonicamente tudo se conversa todas as cores as formas as fibras as texturas você vê que dá certo a calça a gente manteve a mesma calça clara lá da praia também dá para utilizar no campo nesse caso está com uma calça de sarda no campo poderia até ser um brim branco ou off-white que também fica super legal e a gente está mais uma vez com um sapato que ele pode inclusive ser usado sem meia que é um mocassin e que a gente acha que funciona e fecha aí perfeitamente esse look né Valentina sim fica um look mais despojado mas ao mesmo tempo bem arrumado e divertido por causa dos cintos de estampas então não precisa entrar em pânico quando tiver um casamento no campo gente olha aqui uma ótima sugestão de look para você ir nesse casamento é isso aí e o programa tendências de hoje fica por aqui gostaria de agradecer novamente Felipe Miranda pelo nosso modelo de hoje e prometemos voltar mais vezes com pautas masculinas atenderemos aos pedidos de vocês podem mandar as dúvidas nesse endereço aqui que é o mesmo de sempre podem mandar as dúvidas que nós gravaremos mais programas de moda masculina e bom o programa de hoje fica por aqui mas semana que vem nós estamos de volta e até lá e aí 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 e aí